Meu Deus É tudo, caiu tudo Caiu tudo, filha Caiu Caiu todas as armas Nossa, gente, eu nunca vi isso aqui acontecendo Caiu todas as armas Tomara que é aquela do lado Ela não tem caído aqui, olha, caiu Filha do céu Tornado, meu, isso aqui é tornado Sei lá que dito aí Olha, filha, aqui é dor das árvores Pelo amor de Deus Gente, meu Debrou tudo, cara E o que vai dar lá dentro Nossa, eu nunca vi isso na vida Quanto tido, deixa você ver Água Viver Tornado E ação Tornado Sabia que ia cair, cara Eita porra Eita caralho, olha lá, véi Meu Deus do céu Meu Deus, véi Destruiu o barranco todo, também tem saúde lá, véi Caralho, mano Caralho, destruiu o armazém todo, véi Ainda bem que saiu a maioria da galera, mano Caralho, véi Meu Deus do céu Caralho, destruiu tudo agora aqui, mano Caralho, um tornado, véi Passou, destruiu tudo Nossa senhora, véi Meu Deus, ainda bem que eu saí de lá, cara Caralho, ele tá continuando Meu, é um tornado, véi Tá passando, olha só Caralho, já me arrepiei todo Olha só, véi Olha os galhos em cima do carro, ainda estava dentro Meu Deus, véi Eu vou picar um pouquinho pra trás, mano Nossa senhora, véi Tomara que ninguém tenha se machucado lá dentro Olha lá o motorista correndo, véi Caralho, peguei no fraga, mano Na hora do vento, o bicho, véi, detonando, mano Caralho, tô me tremendo todo aqui, véi Quando eu vi o neto subisse voando, mano Então entrou o neto por dentro e subiu o teto, véi E tá continuando, tá forte, mano Caralho, véi Ainda bem que a minha não tem perigo Só se com o prédio cair todo Meu Deus do céu, véi Caralho, nós vamos ficar empinhados agora um tempão, mano Destruiu foi tudo, véi Meu Deus, não dá pra fechar Meu Deus Gente, coitado Segura aí Segura Olha ali Coitado Meu Deus, gente Segura o dedo Não dá pra fechar A CIDADE NO BRASIL 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 さam A CARA CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MAGRO A CIDADE NO BRASIL A crew A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Argada E aí, filha do mundo, galera, aqui, ó. Olha como deu o ar aqui, ó. Meu Deus! Eu sabia que ia cair, cara. Ele não ouve, filho. É, é, os apanhotos estão chegando. Caralho! Essa porra! O que é que tem aí? Olha lá! Olha lá, cara! Olha lá! Meu Deus do céu, cara! Destelhou tudo, a escândia! Caralho! Meu Deus do céu! O que é que foi isso? Tá todo mundo bem aí? Ô! Caralho, eu firmei tudo, cara. Meu Deus do céu! Ô, é um tornado isso aí, cara! É um tornado, cara! Caralho, frudeu a gabina toda da Transpoli. Meu Deus do céu! Vê se tem ninguém embaixo dos ferros aí, cara! Não tem, cara, não tem. Não, cara, caiu tudo uma vez. O que foi isso aqui, irmão? Meu cara! Meu carro! Não, não sai, não sai, não sai, não sai. Não vai, não vê o carro, não vai, não vai! Pô, vamos para o lugar mais seguro, cara! Aonde, aonde? Alguém! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Ai, minha Deus do céu! Cara, que legalir, gente! Tinha que correr, vem lá naquele pré pra avisar. Deixa eu pôr lá pra baixo. Deixa eu pôr lá pra baixo. Será que a gente chama a Rua Samu? Liga lá, liga pra Samu. É 193, é bombeiro. É bombeiro, acho, é melhor. Avisa que tem um prédio aqui na Rua 1701. Ela é clínica pra pôr 1701. Ai, gente, que bem, só que eles não se viram. Ai, que bom. Eles... Eles conseguiram pular a janela. Eita porra! Eita caralho lá, velho! Meu Deus do céu! Meu Deus, velho! Destruiu barranco tudo. Também tem que dar um de lá, velho! Caralho, mano! Caralho, destruiu armazém todo, velho! Ainda bem que saiu armazém da galera, mano! Caralho, velho! Meu Deus do céu! O cara destruiu tudo agora aqui, mano! Caralho, um tornado, velho! Passou, destruiu tudo! Nossa Senhora, velho! Meu Deus, ainda bem que eu saí de lá, cara! Caralho, ele tá continuando! Meu, é um tornado, velho! Tá passando, olha só! Caralho, ele arrepitou! Olha só, velho! Olha os galhos em cima do carro, ainda tava dentro! Meu Deus, velho! Eu vou ficar um pouquinho pra trás, velho! Nossa Senhora, velho! Tomara que ninguém tenha se machucado lá dentro! Olha lá o motorista correndo, velho! Caralho, peguei no fraga, mano! Na hora do vento, o bicho, velho, detonando, mano! Caralho, tô me tremendo todo aqui, velho! Quando eu vi, né? Tu vi isso voando, mano! Vamos entrar por dentro e subir o teto, velho! Tá continuando, tá forte, mano! Caralho, velho! Ainda bem que a minha não tem perigo, velho! Só se com o prédio cair todo! Meu Deus do céu, velho! Caralho, nós vamos ficar pinhado agora um tempão, mas destruiu foi tudo, velho! Meu Deus do céu, velho, meu Deus do céu, manda lá, manda lá, manda lá! Caralho, dai, velho! Ainda isso vem tudo, velho! Obrigado por mim.